É isso aí! É isso aí! E eu... E... Aaaaaaah! Ainda te falta um! Comportem-se, viu? Tchau, Dona Ebola! E aí, crianças? Vamos brincar de alguma coi- Dinamolo! Obrigadão, ele sobe a boca pra falar Beleza! Então, eu vou preparar uma surpresa! Se vocês precisarem de mim, é só Tá doido, é? Que história é essa de namolo? Aaaaaaah! K-k-k-k-k-k!